Olá pessoal, eu sou a Sally e estamos em mais um vídeo do canal. Vocês me pediram no Instagram do meu canal para eu mostrar meu material escolar de 2018 e hoje eu vou mostrar. Então gente, todo meu material escolar é da Acrylex, fora caderno, mochila e estojo. E todos eles vieram nesta caixa. Então vamos lá? Gente, vamos começar primeiro pelos lápis. Então, eu tenho esses dois lápis aqui, um de 36 cores e outro triangular. Três colas com glitter, uma sem e as outras duas com... Duas canetinhas, uma com ponta fina e outra com ponta grossa, que eu uso bastante para contornar os desenhos. Dois de ceras, um com efeitos neon e outro normal. Massinha de modelar, que eu adoro brincar, porque eu vou fazer vários desenhos. Dois marca-textos. Na verdade, três, porque aqui tem dois. Dois lápis de escrever com borracha na ponta. Também tem um apontador. Lápis aquareláveis, que a gente coloca na água e ele fica com tipo tinta. Assim, ó. Tenho também esses cadernos. Cola branca, líquida e bastão. Duas borrachas, que eu uso bastante. Um corretivo. Uma tesoura. Também tenho cadernos de bichinhos, porque eu adoro bichinhos. Todos eles são de bichinhos. E o que eu amo é de unicórnio. Tem também papel machê, que é uma massa tipo pronta, para a gente modelar. Essas canetinhas para você pintar tecido. Você pode também pintar tênis, olha. E tem essa tinta com confete, para você passar em cima, se você quiser, para deixar mais charmoso, mais bonito. Também, para você finalizar o seu material escolar, caderno ou qualquer coisa, você pode colocar essa novidade da Sul-Americana. São os stickers, você pode colocar tanto no seu caderno, no seu celular, ou em qualquer coisa. E você encontra ele na Sul-Americana. Um grande beijo, gente. Se inscreva-se no canal. Se inscreva-se no canal. Dê um like aqui embaixo. E deixe os comentários se vocês gostaram ou não gostaram do vídeo. Um beijão e até o próximo vídeo. Um beijão e até o próximo vídeo.